A joga, a joga, quando você vê o menor de corola, não chora, não chora, meia, meia Salve, salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa Hoje eu tô aqui no GTA V trazendo mais um episódio de vida real aí pra vocês, certo? Daquele naipão, e rapa, eu já vou encostar ali no interiorzão pra tá buscando um painelzão da 160 Pra tá colocando a 99, certo rapaziada? Pra moto ia ficar com a cola aqui, mano, daquele naipão, rapa Ela tá colocando de twister, só que de twister, cês tá ligado que o painelzão é caro, né rapaziada? Então vamos lá no interiorzão, tá buscando esse painel de titã Tem que jogar o carro mais pro canto, se não a moto não consegue sair E rapa, hoje, mano, vai ser o último vídeo nesse Voyage, pode crer, porque eu vou passar o bichão Eu expliquei pra vocês que já tá vendendo ele pra tá quitando a casa, pá No próximo dano que pegar, as minhas parcelas, né rapa? Eu vou vender ele desse jeito aqui, o jeito que tá Com essas rodas aí da Vulcano Não tá muito baixo, deu a levantada nele É suspensão rosca, então tá suave Vai com o somzinho também Vai estar em pão, rapaziada O carro acho que é 2016, se eu não me engano O carro tá 00 Tem uma marca de batida aí, não tem massa no carro E é isso, rapaziada, vou colocar a CBR ali atrás também Faz uns dias que eu não gravo uns videozinhos com ela, né? Mas logo menos eu vou tá gravando um videozinho chato com essa CBR Porque a bichona tá como? Boquita, né rapa, ó Dá uma atenção Sem retrô Com a placa daquele naipão, né rapa? E, mano, a 99 tá com baú, tá com retrô Vou ver se eu consigo colocar Nossa, quebrei a porra da lâmpada, mano Meu Deus É, eu vou ver se eu consigo colocar O painel aqui Vou ter que comprar as mesas também, mano Vamos ver, rapaziada Vamos ver se nós achamos essas peças hoje ainda, pode crer Só vou pegar ali minha carteira, meu celular E vou meter marcha lá pro interiorzão Vou pegar a Avenidona E esse interior é o mais longe que tem, rapaziada Então vamos que vamos, né rapaziada? Só bora Só bora, bora meter marcha, rapaziada Vou implicar aqui na Avenidona já Vamos ver se a bichona tá correndo, né rapaziada? Vou enrolar o carro que eu quero chegar lá rápido Daquele naipão, né rapa? Eu não vou de CBR porque a CBR tá daquele jeito Sem retrô E nada Tá daquele naipão também Então vou ir com a 99 mesmo É... Eu coloco o painel ali no baú Vou tentar colocar ali Vou ver se o mano vai arrancar a seta Vamos ver se nós desmontamos esse painel aí, né rapaziada? Pra tá colocando nesse baúzinho aí E é isso rapaziada Não tô mais trampando lá na firma lá embaixo Mas eu tô trampando nas entregas mesmo É que eu não tô gravando muito Nas entregas Mas eu só tô trampando nas entregas agora, tá ligado? Entrega de aplicativo Isso é aquilo Não tô trampando mais em pizzaria também Porque não tá virando mais pra mim O aplicativo tá rendendo mais, tá ligado rapaziada? Então eu tô trampando só em aplicativo agora É... Não vou dizer que eu abandonei a pizzaria Quem sabe um dia aí eu volto a trampar na pizzaria E mano, só marcha rapaziada Vamos ver se é um grauzinho Aí você toma o neutrão O painel não funciona nada Mas é aí Vou adiantar pelo cuzão Então atenção Neutrão E é marcha rapaziada O interior que nós vai é lá embaixo Mano, um dos últimos, tá ligado? Alguém é longe demais, parça Então bora enrolar o carro aí da 9.9 Porque tem que entregar o carro ainda hoje Pro novo dono, certo rapaziada? Então Tá ligado? Deitar aqui no painel de sal E marcha Marcha no foguetão Uma tia que tá pelo rapaziada Você é louco? Um monte de gente comentou aí Que não gosta do painel assim Uns, mano Falo que não gosta do painel da 9.9 original Mas o bagulho é pilo Falar pra vocês O painel original da 9.9 O bagulho é o mais chave que tem É um dos mais chaves, tá ligado? Eu gosto Só que eu vou colocar da titanzona Que é pra deixar essa moto montada Montada daqui de lá Tá ligado? Já tá com motorzão Já tá com a super de galinha Eu tô pensando em colocar as raiadas Rapaziada Ficar um bagulho mais diferenciado Tá ligado? Vou ver se eu coloco algumas raiadas Tem que ver algumas raiadas Vou ver se eu coloco as raiadas Né rapaziada Nessa moto Pra ver se o bagulho fica da hora mesmo Tá ligado? Eu não sei Eu tô com medo de colocar Estragar a moto Vou ver se eu pego com o gordão Pra ver se eu Fico com as raiadas Fico com as raiadas dele Uma cota E ele fica com as pés de galinha Rapaziada Só que é o seguinte Mano As raiadas dele Tá desalinhadas Rapaziada As raiadas dele Tá desalinhadas Então Tá ligado? É foda, né? Pegar o bagulho desalinhado Ou se alinhou Ou se as raiadas tá da hora Pra não ficar uma cota Com elas Mas isso aí vai ser depois Que eu coloco o painel Zó de titã Rapaziada Eu ia tá colocando De twister Tá ligado? Eu ia tá colocando De twister Nessa moto Só que Mano Bior rapaziada Bior colocar O painel Zó de twister É Foda que é mó trampo Pra tá instalando E outra É Nossa, cuzão E outra, rapaziada O painel Zó da twister É muito caro, mano É caro demais, parça Cê é louco Vem se no painel Zó Cara é da twister, mano O bagulho é caro demais Mas aí Já tamo chegando aqui Interiorzão Vamos ver se é um grauzão Tamo neutrão Tá ligado, né? Só grauzão monstro Vai voltar daqui Na iPod também Mandando uns graus Com o painel Zó Pode crer Com o painel Zó No baú ainda, hein? Só não pode raspar o baú Vou encostar aqui Na sombrinha Mostrar como que tá A motinha pra vocês, hein? Vou colocar o zetro de BM logo menos Já deu uma sujada Na moto, hein, rapaziada? É só de vir pro interior O bagulho já suja Já Tá ligado, né? Mas aí Bora pegar o baú O baú, ó Bora pegar ali O painelzão, certo? Aquele na iPod Bora pegar o baú Em marcha Já era rápido Pegamos o painelzão Agora a barata voltando Eu nem costumo Vim pra essa cidadezinha aqui Mas é aqui, rapaziada Incrível que Mano Mano Até buguei, rapaziada Mas aqui Os preços das peças Das motos É tudo barato, mano Vocês acreditam? Lá no centrão Na onde que nós mora Na cidade É tudo caro, mano Aí é foda, né? Chama Tamo, neutrão Chegar lá na frente Lá eu vou ver Se eu mando uma milhão, mano Vou mandar grau por aqui Porque Eu tenho medo De ter um polícia Bocada aí Atrás dessas pedras Mano Eu tô tudo bugado Hoje eu tô tudo errado Eu tenho medo De ter um polícia Aí atrás dessas pedras Atrás dessas árvores aí É Com um radarzinho, parça Com aquele radar móvel Vou pegar nossa planta E meter uma botona, rapa Então vou mandar sua avão Por aqui Nós não conhecemos muito, né? E, rapa Eu peço perdão Para essas travadas, certo? Mas aí Aquele naipão Faz visão É daquele jeitão, mano Se não tiver a travadinha Não é game 3-5, parça Eu pensei de mano Que o bug é Fodão E dá umas travadinhas De vez em quando É foda, rapaz Porque o 5 aqui É piratão, né? É, mano No lugar não, parça Vou ver se é um de lá, não Jogou o neutrão No meio da avenida E o painelzão Tá no baú Não, parça Mano, tive que dar uma desmontada ali Ali, foi a areia Para um lado Deu para colocar Tá toda apertada ali Mas tá suave Chega lá na minha goma Lá eu monto o painel E mostro para vocês Como que tá, tá ligado, rapaziada? Mostra do jeito que tá O jeito que eu As bananinhas Tá de uma cor, tá ligado, rapaziada? Acho que tá branca Se eu não me engano Aí eu vou ter que pintar Com Um parceiro ali Da cor da moto Para ficar filé, hein, rapaziada? Eu quero a toda azulzinha Assim Aquele naipão E quando eu for colocar o painelzão de titã Já vou meter o retroversão de BM, rapaziada F800 O bagulho fica como? Fica filé, rapaziada? Não vai ficar variando, tá ligado? Vai ter vez que eu vou colocar o de Tiger Vai ter vez que eu vou colocar o de F Eu não coloco de minhota Porque Sei lá, rapaziada Minhota já foi, né? Retro de minhota Mas eu acho da hora Retro de minhota Eu acho que na 99 Não vai ficar bacana Retro de minhota, rapaziada Só se for artigo Só se for virar dele pra frente, tá ligado? Então se for Bora dar uma acelerada Pra não chegar rápido, rapaziada Toma O deusão que manda é nós Nós nem buzina Esse cara não dá certo Esse cara é insecto Mas aí, rapaziada Se tiver gostado do vídeo Deixa aquele like pra nós Pode crer Compartilha as redes sociais, mano Se inscreva no canal No botão vermelho Ative o sininho Deixa o seu comentário aí Que eu vou estar lendo tudo Vou estar respondendo tudo, certo? Daquele na iPhone E rapaz, vou pedir pra vocês Me seguir também lá no Instagram Que vai estar na descrição, certo? Bora bater dois mil seguidores lá E, mano, só marcha, rapaziada Falta pouquinho pra dois mil seguidores Falta uns 40 seguidores por aí Falta poucos, poucos, tá ligado? Tapou Nossa senhora Quase, mano Quase, cuzão Quase que não é como rola, parça Meu Deus, mano Caralho, mano Puxa o bagulho de vez, rapaziada Pensei que eu fui a pasta Eu já apertei como Daquele iPhone Mas aí, já estamos chegando já Viajinha meio que, mano Cansativo, hein Falar pra vocês Viajinha aqui Pô, hein Chega aqui na cidade Aqui, radarzão pra nós É radarzão Semáforo pra nós É mato Tudo verde Eu manjo Sinal que tem semáforo Tá ligado Semáforo Não tem radar Toma Que jeitão, rapaz Eu grausar um milhão Não sei se o painel quebrou já Com esses grausão louco aí Que eu tô mandando Mas aí, rapaziada Eu vou montar esse painel Eu vou montar esse painelzinho aqui E é o seguinte, mano Eu vou levar o Voyage lá Pro novo dono Certo, rapaziada? Última vez aí Que vocês vão ver o Voyage É um certo? E é isso, rapaziada Vou montar o painel Vou mostrar pra vocês Vou levar o Voyage lá Pro novo dono Pode crer O botinha tá suja Vou jogar água Com a água nela Pode ficar com cômodo Daquele naipão É isso, rapaziada E aí, rapaziada Aquela parte aqui Nós quase caiu Como que tá a traseirona Para a barra Foi, mano Quase o balzão Foi pro pau, rapaziada Esse suportezinho Que é muito frágil, mano Tipo Ele é resistente Mas pra um grausão Daquele a milhão Isso aqui bater direto No asfalto Acho que quebra o suporte Não sei não, hein Jogou em água na motoca Já Bom, o Itapelo Limpinha E o painelzão Rápido Atenção Falei que as bananinhas Era branca É Tá pelo painel Ó, dá uma atenção O próximo passo Vai ser colocar na motoca Pode crer, rapaziada Vou colocar na motoca Esse painel aí Vou agulificar com Ficar pelo Pode crer Então, mano Vou tá levando Voyage ali pro novo dono Mas que nem vou ligar O som, parça Só vou levar lá Pro novo dono lá Não tá cheirão em nada Tá naquele na época Que eu peguei, né Rápido Tá com as rodas Tá com o som Só isso, parça Mano vai pagar o dinheiro aí Pra mim Vou pegar até um dinheirinho a mais E vai assumir as parcelas Do Voyage, né Vai pagar pro parceiro lá É isso, cachorro Aqui sempre dá uma pegada Mas aí, rapaziada Não vou ficar sem carro não Pode crer É, tô vendendo isso Pra tá pegando o outro aí, rapaz Porque, mano Eu fui muito agoniado Quis pegar carro novo Tá ligado? Do ano É, financiando, mano Acabei tomando no cu, né Porque Não vai dar pra me pagar Mano, mas é Eu vou pegar outro carrinho aí Vai ser um carrinho mais antigo Cês tão vendo, né Que eu tô desfazendo De um monte de coisa aí Preciso dar a Titã 2000 lá 2019 Pegar 99 Agora eu tô vendendo Esse Voyage Pra tá pegando outro carrinho aí, né Vai ser um carrinho mais antigo Mas vai ser como? Ele mora aqui pra cima, rapaz Então tá suave, mano Só vou deixar o carro ali Vou dar um salve-nível Vou encerrar o vídeo Pode crer? Aqui pra cima O medo do louco mesmo Ó a casa do bichão Dá um salve-nível Aqui no Arra de certo, rapaz Mas é isso aí, mano O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele likeão Pode crer Se inscreva no canal No botão vermelho, mano Ativa o sininho E tamo junto, rapaz Até o próximo videozão Pode crer? É nóis